Então, confirmando, não deu para o basquete feminino de Blumenau em sua estreia na Liga Nacional. Diante de 308 pagantes que proporcionaram uma renda de R$ 2.050, a equipe foi superada pelo Santo André, 62 a 45. Sobretudo por ter feito um primeiro quarto muito ruim, que pesou no decorrer do confronto. Pesou também a ansiedade no primeiro jogo, a falta de coletividade que é o ponto forte desse grupo. Agora, o BFB sai para dois jogos em São Paulo. Dia 19 contra Araraquara, que é comandado pelo ex-técnico blumenauense Ucamargo, um dos favoritos ao título. E dia 21, diante de Catanduva. Ontem, a propósito, as equipes se enfrentaram em Araraquara, aplicou uma goleada aí de 104 a 68. São oito times participando da mais importante competição da modalidade no país. Todos se classificam para os playoffs, quando o primeiro pega o oitavo, o segundo, o sétimo, o terceiro, o sexto e o quarto enfrenta o quinto. Boa sorte aí na sequência para o basquete feminino de Blumenau, o único representante do sul do país na mais importante competição do basquetebol. Domingo, quem volta a jogar é a APAB. Falando em basquete ainda, depois da estreia com derrota em Brusque, o time masculino busca a primeira vitória na divisão de acesso, quando recebe o Araraquara. Joga às quatro da tarde, o ingresso lá no Galegão, domingo, vinte reais, a meia entrada é a metade, dez reais.